Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar pra ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira, você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra. Então, se fosse verdadeiro... Boa noite. Hoje são 7 de junho de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, trago mais um comentário do internauta ateu Edson Martins. Aconteceu um fato na vida do Edson Martins, muito interessante, que vou trazer aqui agora para que vocês tomem conhecimento. Vou ler, na íntegra, o comentário dele. Ele aborda sobre amor e solidariedade. Fraternidade. Nem sempre amor, fraternidade e solidariedade estão ligados... Nem sempre estão ligados a crenças religiosas. A crença em deuses. A religiosos. O amor, a solidariedade e a fraternidade. E, às vezes, ao contrário. Então, vou aqui trazer um caso que foi vivenciado pelo Edson Martins, lá em São Paulo. Entendeu? Então, vou colocar aqui, vou ler na íntegra o comentário dele. E, para que vocês não fiquem cansados com a minha... Não fiquem cansados olhando para mim, enquanto vou ler o comentário do Edson Martins, colocarei imagens de uma praia muito bonita, lá em meu querido Ceará. A praia da Lagoinha. Lagoinha, essa praia, fica na cidade de Paraipaba, no Ceará, Paraipaba. Há 95 quilômetros de Fortaleza. Então, acompanhe aí. Vou ler aqui o comentário do Edson Martins. E, você verá imagens aí dessa linda praia. Vamos lá. Abre aspas. Não tenho nenhum problema com católicos. Não tenho nenhum problema com católicos. Agora, evangélicos. Evangélicos. Ô raça chata. Cara de pau. Falsos. Sem vergonhas. Caloteiros. Fofoqueiros. Fofoqueiros. Gente ruim mesmo, que deseja o mal para os outros. Ô raça falsa. Não por coincidência, Eustáquio. É difícil, é muito difícil, encontrar um crente evangélico que preste. Certa vez, Eustáquio, eu estava no Mercadão Municipal de São Paulo, famoso por seu lanche de mortadela e pastel de bacalhau. Era cedo, oito horas da manhã. Pois bem, chegou um senhorzinho dizendo que veio de longe, com uma promessa de emprego em São Paulo. Quando chegou aqui, não encontrou ninguém. As pessoas que marcaram o encontro com ele, no Mercadão, não apareceram. Ele estava há três dias em São Paulo, sem dinheiro, com fome e sem um emprego. Ele contou essa história para mim e outras pessoas que estavam ao redor. Ele queria que alguém pagasse um lanche para ele. Rapaz, o homem era um senhorzinho sincero, trabalhador. Dava para notar. As pessoas em volta, ninguém quis pagar um lanche para o homem. Todas disfarçando. Umas fingindo que não estavam ouvindo o apelo do pobre homem. Fodido, com fome, sem dinheiro para comer, sem dinheiro para voltar para casa. Pois fora enganado por uma promessa de emprego. Eustáquio, mandei fazer um lanche para ele e perguntei o que ele queria tomar. Ele me respondeu assim, Não precisa, o senhor já está me pagando o lanche. Eu disse a ele, Não, senhor. Como que o senhor vai comer esse lanche a seco? Como? Ele, muito tímido, respondeu, Se não for abusar, eu aceito um café com leite. Aquilo me cortou o coração, Eustáquio. Aquilo me cortou o coração. Quando chegou o lanche, o senhorzinho quase caiu de costa. Quase caiu de costa. Os caras colocaram quinhentos gramas de mortadela num pão francês e aqueceram na chapa. Mandei vir o copo grande de café com leite. As pessoas ao redor, que negaram pagar ao homem, olhavam com cara de arrependimento e pena, quando viram um homem comer com tanto gosto. Quando ele terminou, eu perguntei, Vai outro aí? Vai outro aí? Ele respondeu, Não, moço. Muito obrigado. Eu quase não dei conta de comer esse. Fiquei pensando, Eustáquio, Será que todas aquelas pessoas que estavam ali não eram cristãs? Será que ninguém ali acreditava em Deus? Eu, um ateu, que matei a fome do homem e ainda lhe dei 50 reais. Um abraço. Fecha aspas. Texto de Edson Martins Texto de Edson Martins